O nosso tema, Leclerc, é Teologia para hoje. Teologia para hoje, como produzir uma teologia que toca a vida? É um tema de fôlego, um tema profundo, porque nós estamos pensando aqui no aspecto da atualização teológica e estamos pensando na relação entre teologia e vida. Para que ela se torne a teologia, então, um elemento da existência e não apenas uma questão da memória empoeirada na estante de uma pessoa ou outra. Vamos começar logo perguntando para você, Leclerc, o que significa essa frase Teologia para hoje? Rapaz, essa frase, na verdade, eu não chamaria de frase, eu chamaria de uma inquietação. Essa é uma inquietação nossa, acadêmica, uma inquietação ministerial, exatamente pelo que você disse anteriormente. Há uma cultura, que não foi a gente que criou, é uma cultura que vem de muito tempo, de que a teologia tem esse aspecto empoeirado, histórico, ultrapassado. E isso tem um pouco de culpa aí das instituições de ensino, tem um pouco de culpa também das diferentes igrejas e suas diferentes confissões de fé, mas eu diria que tem mais culpa nossa mesmo. Porque, assim, para quem estuda teologia e conhece um pouco da formação teológica, sabe que, no passado, a teologia tinha um lugar de mais força na academia, ela era mais admirada, mais amada, em um tempo bem distante, antes do Iluminismo, antes do século XIX. E, para você ser teólogo, historicamente falando, nossa, você tinha que ser muito bom em muita coisa, você tinha que ter um conhecimento amplo, filosófico, histórico, sociológico. Tinha que ter uma capacidade de reflexão, de leitura, eu vou usar aqui uma linguagem da gestão, uma capacidade sistêmica, uma abordagem sistêmica da realidade. E eu percebo, volta aí, que com o passar dos anos, as pessoas que estudam teologia e trabalham com teologia, elas vão ficando cada vez mais segmentadas, cada vez mais distantes da realidade. Como se a teologia fosse separada do mundo e como se a missão das comunidades de fé também fosse uma realidade paralela. Então, vou misturar aqui o assunto, teologia com filosofia e o aspecto da missão. Qual a relevância de uma comunidade de fé, de uma igreja qualquer, seja ela pequena, média ou grande, que não consegue, que não é capaz ou que não trabalha para dialogar com o lugar, com a localidade, com a comunidade onde ela foi plantada. Você vê, antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, já no final do expediente, e aqui eu estou cercado de crianças, de pais, de mães, de professores, de pessoas de todo tipo de formação, de todo tipo de cabeça, de diferentes posições sociais, e todas essas pessoas são pessoas que nós, cristãos, cremos que foi Deus quem criou. Vem do coração, vem da mente, vem do projeto do Criador. E a teologia, nesse sentido, como base, como fundamento da nossa fé, do nosso pensamento, ela tem que ser capaz de dialogar com essas pessoas e tem que ser capaz de dar respostas para esse tempo. Quantas vezes a gente perde horas e horas nas salas de aula, né, Volteiro? Discutindo questões do século XVIII, século XV, século XIII, de realidades que nós nem vivenciamos. E aí, quando somos questionados do trabalho, na família, em casa, na rua, e da própria igreja, nas próprias escolas, quando surgem as perguntas difíceis e quando surgem as demandas das pessoas, as necessidades que elas têm, as perspectivas, as dúvidas relacionadas à fé, nós quase sempre não temos resposta para dar. Porque as nossas respostas são todas quadradinhas, formatadas, encaixadas dentro do sistema religioso, dentro do sistema teológico, das nossas igrejas, das nossas escolas, dos nossos seminários. E a gente só sabe dar aquela resposta padrão e, às vezes, essas respostas não se satisfazem, não respondem, para ser redundante, aos anseios das pessoas. Vou pegar um exemplo recente do qual nós acabamos de sair, que foi a pandemia. A pandemia resgatou em muitas pessoas, obviamente não resgatou em todas, mas resgatou em muitas pessoas a necessidade da ressignificação, a necessidade de encontrar um rumo para a vida, a necessidade de uma reflexão interior, a questão da morte, que sempre passava longe para muita gente, começou a bater na porta da casa de todo mundo, levantou muitas questões que antes não eram questões comuns, como, por exemplo, a efemeridade da vida, o fato de que ninguém está blindado, o que pode acontecer com qualquer um. As pessoas começaram a questionar o que elas fizeram até aqui. Então, nesse aspecto, a pandemia contribuiu para trazer uma reflexão sobre a existência, sobre a caminhada, sobre a jornada. E a gente fica gaguejando, só com aquelas respostas prontas, sem perceber que essa pode ser e tem sido uma oportunidade muito grande para revelar os atributos, a graça e o coração do nosso Criador. Porque, de fato, a Bíblia diz para nós que as comunidades de fé, que a igreja, que os servos de Deus são luz, e nesse momento de trevas, que a sociedade viviçoou, agora diminuiu um pouco, mas logo depois veio a guerra, ainda há muitas trevas, muita escuridão, falta luz. Falta luz, falta luz que toque a vida das pessoas, que toque a realidade delas. Vou pegar uma outra... Pode me cortar, Voltaí, que você me deu a linha, estou falando. Eu vou pegar também aqui um outro exemplo, que é o exemplo da arte. Tem uma frase do Ferreira Goulart que eu gosto muito. Precisamos de arte porque a vida não basta. A arte, a cultura, a música, a pintura, a literatura são ferramentas de transcendência. O camarada vai para a praia para contemplar o sol, para contemplar o mar, para sentir o vento batendo no rosto, para tocar na areia, para ter um momento de paz, de tranquilidade. Quem não gosta de praia vai para a montanha. Então, as pessoas buscam alternativas na vida, na arte, na cultura, para que elas possam ter a experiência da transcendência. E o que é a transcendência, senão essa abstração, essa busca pelo significado do lado de fora, não do lado de dentro, mas do lado de fora, daquilo que de fora para dentro nos ilumina, nos fortalece, nos inspira, nos ajuda, nos sustenta e dá propósito para a vida das pessoas. Agora você vê, a televisão às vezes é capaz de gerar transcendência, a música, a cultura, a arte, tantas e tantas coisas. Até o cafezinho de manhã gera transcendência, o cara toma o café, fecha os olhos, e fala, nossa, estou renovado para mais um dia. E a teologia fica aí, os professores, educadores, alunos, gerando muito mais dúvidas, choques de consciência, endurecimento, gerando mais, assim, o sentimento de que não há respostas, ou de que há poucas respostas, do que propriamente um sentimento que seja capaz de inspirar as pessoas e gerar nelas um desejo de transcendência, de experimentar algo mais. Então, isso é um desafio muito grande para nós. Depois da pandemia, então, virou um desafio gigantesco. Eu percebo realmente, estamos ouvindo aí, de fundo, realmente, o ambiente escolar em que você está, e é um ambiente muito propício para fazer essa atualização, essa contextualização, para mostrar, por exemplo, para as crianças, para a juventude, para esses que estão numa fase inicial da vida, que a vida não é só a ciência, a ciência não dá conta da vida, a vida não é só aquilo que os olhos contemplam, não é, Leclerc? A vida é mais do que isso, e há muito mais além, deste alcance do nosso olhar para este menino e esta menina, durante a existência, se aproximar, relacionar, e essa é a reflexão da teologia, a reflexão da teologia que precisa extrapolar esse espaço, que é o espaço da religião formal, não é, Leclerc? imagino que você está tratando aqui de uma vivência com a teologia para além dos espaços formais, não é? Exatamente. Os espaços formais, a igreja, esse está ali, não é? Mas essa criançada, por exemplo, que você, nesse momento, ouve enquanto conversa comigo, essa criançada da escola, talvez em boa parte dessa criançada, já não tem mais vivência com essa religião formal, os pais não levam para a igreja e elas vão crescer sem essas vivências e é preciso falar para essa meninada também. E aí eu queria te fazer uma seguinte pergunta aqui agora, eu entendi que nós temos um problema realmente de ponte, os teólogos não estão fazendo as pontes, estão falando para eles mesmos, em alguns momentos o teólogo está falando para ninguém, ele está fazendo o monólogo, ninguém está escutando o teólogo, e aí a pergunta é, como fazer? como? A pergunta é o como, acho que é importante, porque se o teólogo é de uma geração anterior, ele não aprendeu a fazer a ponte, Leclerc, ele não aprendeu, ele não consegue fazer a ponte porque ele não aprendeu a fazer. Como ele vai falar, como ele vai fazer as transposições para a vida, para um novo público, ele, especialmente, para esse teólogo pós-pandemia, que mal, mal sabia fazer uma ligação no celular, ou fazer um vídeo no WhatsApp, agora ele tem que falar pela internet, com um monte de gente, ele não sabe fazer, ele não sabe usar a tecnologia para poder se comunicar com mais gente, ele não sabe falar para quem não está perto dele, como fazer essa teologia para hoje? Explica para esse teólogo aí, que ainda não aprendeu a fazer isso, Leclerc, como fazer? Bom, alguns pontos nós podemos considerar diante dessa sua pergunta, voltando aqui à questão anterior, a teologia que toca a vida é essa base, esse fundamento, esse conhecimento de Deus, da palavra, da verdade, da luz, que sai do ambiente formal, da estrutura formal da nossa cabeça e alcança as pessoas que realmente devem ser alcançadas, então esse é o ponto inicial, pessoas que precisam de transcendência, que buscam experiência, o mundo, a sociedade está cheia de publicanos, cheia de samaritanos, cheia de pessoas que querem encontrar o criador de alguma forma, nem sabem por onde começar, nas ruas, nas vielas, nas praças, nos poços, pelas esquinas, eles estão aí esperando o encontro com o criador e a revelação do criador, então a teologia que toca a vida é essa, então eu quero aqui desde já dizer que você como obreiro, como teólogo, como professor, como cristão, precisa colocar isso na sua cabeça, que a vida nos chama a luta, nas salas de aula, que é o meu caso, nos hospitais, nas universidades, no metrô, no trem, no estádio de futebol, na sua vizinhança, é lá que você vai ser luz e vai conseguir permitir, vai permitir, vai se tornar um canal para que a teologia toque essas pessoas. Como fazer isso? No primeiro ponto, que é o principal, a teologia tem que passar por dentro de você, esse é o ponto número um, ela não pode ser só teórica, você sabe, eu volto aí, que minha primeira faculdade foi língua portuguesa, então assim, eu tive uma professora de português, que ela dava aula, ela chorava, ela citava os poemas, ela se emocionava, eu acho que eu nunca imaginei que eu fosse me emocionar ouvindo Camões, entende? E eu tive também uma professora de literatura latina, que foi a minha professora favorita, que ela contava as histórias, ela lia para a gente lá em Eneida, de Homero, Elíada, e a impressão que a gente tinha é que a gente estava dentro da história, eu quase me vi de alguma forma com uma espada na mão numa biga lutando as batalhas de Troia, porque tanto a língua como a literatura saia de dentro do coração, os olhos brilhavam, a voz embargava, então, nós temos, infelizmente, muita gente que está teologando, mas a teologia não está passando por dentro dessas pessoas, são só informações, informações, citações, argumentações, frias, sem que isso se torne real, acho que o primeiro grande aprendizado é esse, se você quiser tocar a vida, a vida das pessoas que você ama, que você conhece, a vida das pessoas que esbarram com você na vida, porque a vida é feita de encontros, encontros no cotidiano, no trabalho, na escola, na jornada, se você quer se tornar alguém que toca a vida, que faz diferença, que inspira a vida das pessoas, você precisa ter algo de dentro para fora, para dar. Vou usar aqui uma máxima, uma máxima que a gente usa na educação, o bom professor, ele é lembrado pelas suas aulas, mas o professor extraordinário, ele é lembrado pela sua inspiração, pela maneira como ele inspira aqueles que o escutam. Então, o primeiro ponto é esse, então, se você é cristão, é cristã, conhece a palavra, leia a palavra, conhece a teologia, conhece os argumentos, o primeiro ponto é esse, a teologia tem que passar por dentro de você. A fé, a doutrina, os pressupostos teológicos, os fundamentos, os argumentos, até mesmo as controvérsias, tem que passar por dentro de você, porque isso faz com que as coisas se tornem reais. Vou pegar até uma fala aí do professor Voltaí, que ele falou assim, o tempo pós-pandemia, que é o tempo da internet, o tempo das ferramentas, o tempo da mídia, vou pegar até essa fala aí do professor Voltaí, como exemplo, o que gera engajamento hoje no Instagram? O que gera engajamento? O que atrai seguidores? é o fato de que você, enquanto blogueiro, enquanto apresentador de um determinado canal, transmite verdades. A pessoa passa a te seguir porque ela acredita no que você está falando, ela olha para você e vê o que você faz, da maneira como você faz, da maneira correta como faz, acredita no que você faz. Então, existe uma verdade transmitida que gera engajamento. Agora, eu vou pegar essa fala que eu fiz aqui e vou trazer para dentro do mundo da teologia. Nós precisamos nos tornar teólogos capazes de gerar engajamento na conversa, no diálogo, seja ele na mídia, seja ele em qualquer outra direção, em qualquer outro lugar. Tem que gerar engajamento. Então, a teologia tem que passar por dentro de você, ela tem que ser verdadeira, tem que ser resultado, precisa ser resultado de uma experiência verdadeira transcendente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, professor Voltaí, eu diria que é exatamente o aprendizado. O mundo não é mais o mesmo de 20, 30, 40 anos atrás. Então, hoje tudo é muito rápido, tudo muito conectado, tudo muito integrado. A pessoa vai na sua igreja, você vai na igreja uma vez por semana, mas ela tem acesso a centenas, dezenas, milhares de mensagens, aulas, ministrações, palestras na internet com muita velocidade. Então, nós precisamos aprender a aprender. aprender a aprender o que? A linguagem, o conhecimento, a ter um olhar amplo para as coisas que acontecem nesse tempo, aprender a tecnologia, aprender também a desenvolver no nosso coração habilidades na nossa mente também, habilidades capazes de lidar com esse tempo, habilidades que são multidisciplinárias, como, por exemplo, a empatia ou a adaptabilidade. São habilidades desse tempo. Esse encontro que acontece hoje, ele é um encontro multidisciplinário. Me veio à mente, Leclerc, um ditado monástico da Idade Média, quando eles orientavam orientavam a Lectio, a Lectio monástica, que é o processo de aprendizado dentro do monastério, e aí uma das orientações que os monges desse específico monastério recebiam é a seguinte, quando ler ou quando estudar, procure o sabor e não o saber. essa relação entre sabor e saber sempre me chamou atenção quando eu acessei esse dito monástico, quando estudar, procure o sabor, não o saber. Eu imagino que é procurar junto o sabor e o saber, mas talvez aqui, porque os monges estavam muito afoitos pelo saber, ficavam cansados e eram o saber frio e sem vida, daí o monge vai e insiste, não é só o saber que importa, o sabor do que você estuda também é importante, e veja, é procurar o sabor no estudo, coisas que são saborosas para saber, saborosas para aprender, e é tentar fazer com que o saber seja saboroso, eu acho que é essa que é a orientação monástica aqui, que eu acho que vale a pena trazer. Eu gostei muito da sua fala sobre o sabor, que é exatamente a experiência que a gente tinha, como eu te expliquei nas aulas de literatura latina, de você quase sentir o cheiro da mesa quando ela narrava os jantares, os banquetes, os palácios, é mais ou menos isso, a gente falou primeiro da necessidade da teologia passar por dentro de quem fala, de quem aprende, de quem estuda, de quem entende, depois falamos sobre a necessidade do aprendizado, aprender a aprender, eu acho que uma terceira coisa importante hoje, essencial para o nosso tempo, é a escuta, a escuta é uma ferramenta que hoje ela é indispensável para nós, porque nós somos uma geração de falantes, nós falamos, 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 falamos o tempo que todo mundo quer falar, isso me lembra até uma experiência da sala de seminário, sabe, volta aí, você às vezes está dando aula no seminário e não importa qual é o tema, você está dando aula e você tem lá 20 alunos, de repente você percebe que você tem 20 professores, todo mundo está ali para dar uma opinião, para fazer uma afirmação, ninguém quer ouvir, ninguém quer ouvir nada, você não consegue fazer a aula andar porque os caras querem falar, querem dar opinião e você vê, a gente está aí beirando os 50, já uma vida, uma longa jornada, o cara está começando agora novinho, cheirando a carro zero e fazendo argumentações profundas, e assim... Uma dificuldade para ouvir tremenda, né, Leclerc? Nossa, vou te dar um outro exemplo, além da sala de aula, é o gabinete, às vezes a pessoa vai para o gabinete para falar e a pessoa que está aconselhando, o conselheiro, independentemente do cargo, na igreja, em vez de ouvir, fala, só fala, você vai contar para a pessoa o que você está passando, rapaz, eu estou vivendo um momento tão difícil, volta aí, eu volto aí e falo assim, não, mas o meu é mais difícil, aí começa a ter uma disputa de experiência, uma competição, então, essa nossa geração falante é uma geração que tem dificuldade de ouvir, de ouvir o outro, o sofrimento do outro, a necessidade do outro, e parece até que a nossa experiência, né, volta aí, religiosa, acadêmica, profissional, parece que a nossa experiência é a principal resposta, ou a resposta definitiva para tudo, só que não é assim, né, a vida é feita de diferentes saberes, de diferentes experiências, diferentes jornadas, a própria escritura vai nos mostrar que Deus lida com pessoas diferentes, de formas diferentes, concessões diferentes, proibições diferentes, habilidades diferentes, então, eu acho que se você juntar a experiência do sabor com a teologia, né, a disposição para o aprendizado, e a dedicação à escuta, esses três aspectos que nós estamos considerando aqui hoje, já são um bom início, já são um bom começo, representam um bom começo para que a teologia toque a vida, porque se você prestar atenção no que a pessoa está ouvindo, no que ela está dizendo, não só nas palavras, né, mas na emoção que sai de dentro dela, o olhar, que o corpo fala, né, volta aí, o corpo fala, né, o olhar fala, as mãos, a respiração, se você ouvir, ouvir, dedicar-se a ouvir, pode ser que você descubra ao ouvir, que você não tem todo o conhecimento, que vai precisar aprender alguma coisa para poder contribuir, pode ser que você descubra também que a teologia não passou por dentro de você ainda suficientemente para que você seja capaz de se tornar, como diz a velha canção de, né, do Garfunkel lá, né, se tornar uma ponte sobre as águas turbulentas, né, uma das minhas músicas favoritas, né, porque na verdade essa velha canção do Simon Garfunkel, reinterpretada por tantos cantores, tantos músicos, ela fala exatamente disso, né, de você se tornar uma, uma, uma âncora, né, uma base firme para quem precisa, mas tem que ser firme, né, e você ao ouvir, você começa a perceber que às vezes falta firmeza, e vou dizer mais, Walter, se você juntar essa questão da transcendência, da experiência, do sabor com o aprendizado e a escuta, essas três coisas, elas vão fazer conosco uma coisa importantíssima, que é a nossa humanização, porque a teologia acaba para muita gente gerando uma divinização, né, o cara começa a se achar a quarta pessoa da trindade, né, um elemento místico, e nós precisamos de mais teólogos que sejam humanizados, capazes de expressar Deus e falar de Deus para pessoas que precisam ver. Deixa eu aproveitar então essa sua fala recente aí sobre o papel da teologia, eu queria desenvolver isso um pouco mais com você, nós já estamos já indo para quase 40 minutos de conversa, o tempo passa rápido, né, e aí eu preciso que você feche um elemento aqui comigo, que é o seguinte, a partir de final da década de 90, a teologia se inscreveu entre os saberes formais do Ministério da Educação, você tem um curso de teologia como você tem um curso de história, um curso de filosofia, um curso de psicologia, você tem uma graduação, nesse caso ela está no rol das ciências acadêmicas, e aí diante disso surge a questão da utilidade, porque de vez quando alguém me pergunta, quando eu estou transitando dentro da universidade, para que serve a teologia? Para que serve a teologia? ótima pergunta, eu acho que você pode desenrolar para a gente aí agora, imagina que você está recebendo essa pergunta, está caminhando lá no pátio da UFRJ, da UF, da UERJ, e aí alguém vai e pergunta para você, para que serve a teologia? Que resposta que você daria? se a teologia tem esse papel de tocar a vida, vou te dar um exemplo recente de uma experiência escolar, de uma reunião de professores, professores de uma outra instituição, nem essa aqui, mas professores preocupados com a volta das crianças, com a ansiedade dos pais, você que está assistindo já deve ter visto na televisão várias matérias diferentes, como os pais são preocupados, muitas crianças ansiosas, deprimidas, hiperativas, que perderam o ritmo dos estudos, não sabem o que fazer, muitas famílias tiveram várias perdas durante a pandemia, ficaram os gaps, ficaram as tristezas, e numa dessas reuniões com professores nessa outra instituição, a gente percebe que falta um elemento transcendente nas conversas, porque, assim, busca-se a resposta, busca-se a solução, como você já falou aqui na live, a ciência não dá conta, a metodologia científica não dá conta das questões do interior do ser humano. E aí eu me lembro que nessa reunião, já tarde da noite, a gente conversando, os professores muito mais lamentando do que propriamente propondo, abriu-se a oportunidade para que eu pudesse falar, e eu falei para os professores de esperança, falei sobre graça, falei sobre escuta, falei sobre a importância da escuta e do diálogo como ferramentas de inquietação e, ao mesmo tempo, ferramentas também de acolhimento. O acolhimento pelo amor, mas não um amor vazio, mas um amor que vem do coração de quem tem realmente propósito, de quem sabe onde está. Esse amor que sai dos nossos lábios, passa pelos nossos olhares e mãos, e toca as pessoas, e inspira as pessoas e que, após pandemia, deveria gerar em nós, educadores, a capacidade e o empenho por isso. A luta por recuperar a humanidade que foi se perdendo, a humanidade foi se esvaindo, poderia citar que o Bauman também, mundo líquido, modernidade líquida, tempos líquidos, pós-modernidade líquida, a impressão que a gente tem é essa mesmo, é tudo se esvaindo, desaparecendo, e de repente surge o teólogo com o discurso de esperança, com o discurso de transcendência, o teólogo que tem dentro do seu coração a experiência do sofrimento e fala do sofrimento não como uma coisa banal ou meramente maligna, mas o sofrimento como uma ferramenta de construção e reconstrução, de aprendizado, o sofrimento que ajuda ao mesmo tempo que a perda marca, ela também ensina, ao mesmo tempo que a perda derruba, ela também levanta de alguma forma, que aponta rumos, que cria em nós, no ser humano, principalmente, o ser humano no sentido que a gente está abordando aqui, não no ser humano número, CPF, mas a essência, o desejo de superação, de inovação, de transformação, de recriação, de reconexão e, de repente, a conversa que estava bem dorocochô, como diria minha mãe, bem para baixo, assim, de repente, se tornou uma conversa de esperança e os professores começaram a falar de projetos possíveis nas suas diferentes áreas de conhecimento que fossem capazes e que eles entendiam que eram capazes de resgatar o que o ser humano tem de melhor. então, são esses pequenos momentos, volta aí, que a gente não vive no púlpito, nem na sala de seminário, são esses pequenos momentos que trazem ao nosso coração a essência, o resgate da missão, a nossa missão, como diz o texto, embaixadores de Cristo capazes de refletir a imagem do Criador, não para que as pessoas olhem para o teólogo, mas para que as pessoas através do teólogo consigam ver o Criador. Vou usar aquela expressão que o pessoal gosta, depois do iluminismo a teologia virou a louca da casa. A teologia é a louca da casa, tranca a louca no sótão, que ela só fala coisas inalcançáveis, incompreensíveis, absurdas, fora da realidade. Então, está na hora de uma reunião dessa, num encontro familiar desse, numa conversa entre amigos, está na hora de abrir a porta do sótão e deixar a louca sair. Deixar falar. Deixar falar, falar aquilo que toca o coração. E aí os caras começaram a pensar, nós não morremos. Você sabe, Voltaí, vou aproveitar aqui o espaço rapidinho para contar uma história. Uma vez eu vi uma entrevista do Franz Beckenbauer, quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, o Franz Beckenbauer esteve aqui como embaixador da FIFA e da Alemanha e foi perguntado a ele se ele viveu a experiência da guerra, da Segunda Guerra e como foi aquilo para ele. E ele disse, foi uma frase que eu nunca mais esqueci, que quando a Segunda Guerra terminou, a Alemanha estava arrasada. E o legal, olha só, que coisa aparentemente contraditória, mas meramente paradoxal, que o legal da guerra, ele dizendo, é que a guerra colocou todo mundo no mesmo nível, pobres, ricos, de todos os tipos, alemães. Então, ele disse que naquele momento em que a cidade estava arrasada, aquilo humanizou os alemães. Então, eles se juntaram e juntos reconstruíram. E nesse momento em que ele fez essa fala, ele falou sobre os valores cristãos, falou sobre a reforma, citou Lutero, olha só que interessante, ele não falou de doutrina, não colocou em xeque as questões mais graves, mais duras, mais áridas. Por que a teologia tem que ser árida, se a vida já está árida? Então, ele contando que houve um resgate de vida, de humanidade, naquele momento eles se juntaram e trabalharam por um país melhor e a Alemanha se tornou o que ela se tornou hoje. Então, isso é possível, realmente é possível. eu devolvo agora a palavra para o Leclerc para ele fazer aquele complemento que ele disse que queria fazer no final. Leclerc, então, usa essa palavra sua para trazer mais uma informação para aqueles que nos acompanham de todos os nossos canais e após a sua fala eu vou me despedir de todo mundo convidando para o nosso próximo quadro. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, Volta aí, muito carinhoso, muito gentil da sua parte dizer que isso aqui é só uma degustação, a gente precisa de várias lives para falar desse assunto. E quero dizer que nós temos um canal, um canal gratuito que se chama Oficina da Palavra youtube.com barra Oficina da Palavra onde você vai encontrar vários estudos, debates, conversas, palestras, workshops, cursos, tudo de graça. vai encontrar inclusive uma live que eu fiz aqui, aí fui eu que tive a honra de receber o professor Volta aí para um bate-papo muito legal durante a pandemia, está lá no canal, tudo gratuito para você poder estudar e compartilhar com as pessoas que você ama. E lá eu tenho uma playlist, Volta aí, que se chama Teologia para Hoje, que é uma playlist de vídeos sobre todo tipo de assunto relacionado ao nosso tempo, desde apologética, filosofia, questões que passam pela ciência e questões que passam pelos aspectos existenciais como esse aqui que a gente está abordando. Tá bom? Obrigado, Volta aí, obrigado a todos. Tá ótimo, minha gratidão então para o professor Leclerc pela conversa gostosa. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, convido você a nos encontrarmos mais uma vez nesse mesmo quadro aqui, para esse mesmo encontro temático Teologia em Foco daqui a duas semanas. Eu me despeço de todos, que Deus esteja com vocês, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.